Oi todo mundo! Eu recebi alguns pedidos pra fazer um vídeo de top 5 falando das minhas máscaras prediletas pro cabelo Eu também recebi vários pedidos pedindo pra que eu fale também das minhas máscaras faciais favoritas Então se vocês quiserem esse também é só dar um joinha nesse vídeo que eu vou entender que vocês querem o vídeo E se você tiver qualquer sugestão pra um vídeo top 5 é só deixar nos comentários ali embaixo Falando de uma máscara que é um pouquinho diferente que eu mencionei inclusive nos meus favoritos de outubro Que essa aqui é a Terapia Cosmética Capilar Regenerativa da NaturaPlant E basicamente é um kit que vem com 5 conjuntinhos de máscara e 5 conjuntinhos de óleo, pacotinhos de óleo de abissina Você pega um desses pacotinhos de óleo, põe na máscara, mistura com a espatulazinha que vem e é incrível o resultado do cabelo Eu senti que meu cabelo ficou mais encorpado, eu senti que ele ficou mais brilhante, mais sedoso, mais macio Então é fantástico se principalmente você sentiu que o seu cabelo tá mais frágil, mais fininho Por qualquer processo que seja, eu por exemplo tenho descolorido, né, por causa do colorido E eu acho que fez uma diferença fantástica Esse daqui é um kit que eu recebi, a Apple Press Kit, mas que eu definitivamente irei comprar quando eu terminar com esses itens aqui E eu utilizei duas vezes por enquanto e o resultado foi incrível E caso vocês se perguntem que barulho é esse, tem um Bentivy, por sinal um Sabiá, não um Bentivy Um Sabiá que sempre vem visitar a minha casa, inclusive tem tipo a banheirinha pra ele tomar banho Aqui em cima da varanda ele vem e toma banho e depois ele volta pra casa dele, que só Deus sabe onde é Eu só sei que ele vive visitando por aqui E que uma vez ele tentou morder minha cachorra, ela não gostou muito, mas eu achei adorável de certa maneira Outra máscara que é fantástica se você estiver procurando alguma coisa que reponha sua massa capilar É o sistema RMC da Amed Aqui eu só uso a máscara, eu não utilizo o sistema inteiro E essa máscara aqui é fantástica mesmo, 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 se você fez qualquer processo químico no cabelo Então ela é aqui branquinha E eu utilizo a minha principalmente na minha região descolorida Eu sinto que realmente o fio fica mais fortinho, mais robustinho, encorpado Mas não é aquela sensação siliconada que algumas máscaras podem dar Eu sinto que ele realmente acrescenta na saúde dos meus fios Ela tá no espectro mais alto do preço Ela é 50, eu paguei 51 reais nela Mas vale a pena Esse sistema é fantástico se você tem processos químicos no cabelo Se você não tiver, eu acho que não há necessidade dessa máscara aqui Ela é mais voltada realmente pra um cabelo que foi fragilizado Uma coisa que eu queria falar, pra o da Natura É um tratamento também de autocuidado Então é se o seu cabelo passou por algum processo E você tem o cabelo já que você nunca usa calor Se você nunca faz nada nele Eu não acho que essas máscaras vão fazer tanta diferença E tem mais uma que eu acho que é muito legal Que você pode usar se o seu cabelo não tem química Mas que é ainda mais beneficiada se o seu cabelo tiver um processo químico Eu falo muito isso dessas máscaras também Porque se eu usar no meu cabelo que é Virgin Que é a parte castanha Eu não noto uma diferença tão gritante quanto eu noto na minha parte colorida Esse aqui é o reconstrutor da Key Pack da Juico E esse daqui é a máscara mais rica de queratina que eu utilizo Eu utilizo ela uma vez por mês E apesar de eu não ser o maior fã do mundo O cheiro de banana dele Ele tem um cheiro muito de banana, gente Ele deixa o cabelo tão forte Se o seu cabelo tá com problema de estar elástico Se ele não tá resistente Se você precisa de força no cabelo Essa é a melhor máscara que eu já usei pra isso Ela é incrível Eu uso uma vez por mês Porque queratina demais não faz bem Mas uma vez por mês Ela é magnífica Magnífica Essa daqui Ah, você encontra a Joico Caso vocês não saibam Em salão de beleza E também na loja Pink Gloss Então vou deixar o link Mas é incrível As outras duas são da mesma marca E essas daqui eu recomendaria facilmente Se você não tiver um cabelo com muita química Que são duas da Innoir Esse daqui É um cabelo nutri... Não É o Innoir Mask Que é a Black E essa aqui É o meu segundo pote dela já Ela é uma máscara que ajuda bastante a nutrir O cabelo Eu percebo que ele fica com certeza mais sedoso E mais brilhante Eu adoro o efeito que ela dá Porque o cabelo fica deslizando É uma delícia E eu adoro ela principalmente pra Quando tá muito abafado, muito úmido Eu sinto que ela deixa brilhante Mas não muito oleoso Outra que provavelmente é a minha favorita No quesito de hidratação É o BB Hair Também da Innoir E eu adoro que vem no pote gigante Tipo, é um pote gigante Que eu já utilizei bastante Essa máscara, além de ter um cheirinho maravilhoso Ela deixa o meu cabelo tão hidratado Quando as minhas pontas estão meio secas Meio fritadas Eu às vezes utilizo ela como condicionador Porque a hidratação dela é fantástica Eu realmente amo a hidratação que essa máscara dá E ela rende muito, 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 muito E Noara agora tá tendo em quase as perfumarias A média tendo a maioria das perfumarias in natura Como vocês devem saber Por revendedoras Então, indico muito essas máscaras Eu utilizo máscara de uma ou duas vezes por semana A única que eu utilizo só uma vez por mês Como eu disse É a da Juico Eu lavo meu cabelo normalmente três vezes por semana Então, tem uma lavagem aí Que eu não uso máscaras Que às vezes eu uso só uma ampolinha de hidratação E eu espero que esse vídeo tenha ajudado Se você tem alguma indicação de máscara capilar Que você gostaria de me deixar É só deixar ali nos comentários Ali embaixo Eu vou adorar saber A lista de produtos tá no post lá no blog E eu espero muito que vocês tenham um dia mágico E... Tchau!